Qual foi o seu ano? Qual foi o seu ano? 4, 2, 5, 4, 2, 5. Vamos lá! Todo mundo comigo! 3, 2, 1, gole! É o final! A gente vai decidir. Não, 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 não. Não, 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 não. Yeah! Cabelão! Amarelo! 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 Gente, cadê o cabelo? 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 Quero muito voar nele. Tá ali, ó. Não vai dar pra chegar nele. Não vai dar pra chegar nele. Não. Dá pra ver depois. Amarelo! 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 Cabelo, 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 cabelo! Cabelo, cabelo, cabelo! Cabelo, 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 cabelo! Cabelo, 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 cabelo!